Governo Federal volta atrás e cancela a nomeação de Dante Mantovani para a presidência da Fundação Nacional de Artes. Foi a segunda vez em apenas dois meses que o maestro foi nomeado e depois retirado do comando da Funarte. Pois é, mas que coisa desnecessária, né? Ficar arrumando problema onde não precisa existir e fritando em praça pública a secretária Regina Duarte. Isso infelizmente tem se tornado um método de parte do bolsonarismo e principalmente aquela parte mais radical, a ala ligada ao filósofo Olavo de Carvalho. Ou o presidente se afasta do olavismo ou o olavismo acaba afundando de vez o governo.